A cantora Madonna passou a semana no Brasil. A visita começou cercada de mistério. Não havia show marcado, a popstar não deu entrevistas e nem divulgou a agenda de compromissos. Mas quem teve a sorte de chegar pertinho dela no Rio, disse que o encontro foi inesquecível. A imprensa e os fãs fizeram um plantão em frente ao hotel. Mas as aparições de Madonna foram raras. Essa olhadinha foi tão rápida que a gente congelou a imagem pra você ver melhor. Nas poucas saídas, seguranças e batedores fechavam ruas para que ela driblasse os jornalistas. Especulou-se de tudo. Parceria com projetos sociais e até o casamento com o namorado brasileiro, Jesus Luz, depois de aparecer com uma roupa branca. De oficial mesmo, só um jantar com empresários e autoridades, mas sempre longe das câmeras. E ela teria conseguido dinheiro para aplicar na sua instituição que ajuda crianças pobres. Essa visita na favela Santa Marta, na zona sul do Rio, era grande oportunidade para ver Madonna de perto. Ela conseguiu encostar nela no cabelo, nas costas. Eu consegui! Brenda também queria estar lá, mas por causa de uma doença rara. Há dois anos, ficou paraplégica. Da janela, Brenda conseguiu ver Madonna exatamente neste ponto. Mas havia muita confusão, autoridades, seguranças, jornalistas e rapidamente a estrela desapareceu. O que Brenda não imaginava é para onde Madonna estava indo. O lance de escadas, porta aberta e a surpresa estava começando. Eu tinha acabado de fazer o arroz, temperado em frango, tinha lavado a mão, claro, mas só que o cheiro de alho eu não lavei adequadamente. E o cheiro estava assim. Então quando ela chegou, muito cheirosa, né? E eu cheirando a alho, fazer o que? Eu sou a simples dona de casa, né? Eu não conversei. Peguei ela pelo braço e já fui levando ela para o quarto. Fiquei me tremendo, um coração, assim, batendo muito forte, a mão suando. Aí ela pegou na minha mão, aí eu pensei, nossa, a Madonna pegou na minha mão. Perguntou o meu nome, a minha idade, aí eu respondi. Aí ela sentou aqui na cama, aqui assim. Brenda ficou conversando com Madonna 20 minutos. Falou que eu não tinha, eu tinha que continuar os estudos, tinha que continuar fazendo a fisioterapia para mim ter uma vida normal, ter uma profissão digna. Aí rapidamente antes dela ir embora eu falei, ai, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Madonna deixou o Rio ontem, mas estará sempre na memória de Brenda. Essa foto, ai, vai ficar guardada para sempre. Madonna visitou nesta sexta-feira o Morro Dora Marta no Rio e deu um show de simpatia. A cantora quebrou o protocolo e para alguns moradores deixou uma lembrança maior do que fotografias. A favela em Botafogo, na zona sul do Rio, ficou em Alvoroço, mas nem todo mundo sabia exatamente quem era a celebridade que iria passar por aqui. Ela vai cantar. Você conhece ela? Conheço. De onde? De onde ela trabalha no morro. Ela seguiu os passos de Michael Jackson. Se o rei do pop visitou o Morro Santa Marta há 13 anos, a escolha da rainha do pop não seria diferente. E a cena se repetiu. Mais uma vez, os telhados viraram plateia. Faltou espaço, mas não câmeras. Todo mundo queria registrar a passagem dessa convidada ilustre, nem que fosse só na memória. Vou guardar aqui, ó. E aqui, dentro do coração. Só não teve tapete vermelho para ela descer a escadaria. Recepção calorosa para uma estrela. Madonna assistiu a uma apresentação de adolescentes da favela ao som de music. Depois, samba e música erudita. Davidson sonhava em tirar uma foto assim da cantora, mas conseguiu até tocar nela. Consegui uma foto, um sorriso exclusivo. Não tem nada que cumpre isso, essa felicidade. Posso morrer hoje, estou realizado. Muita gente não acreditava que a Madonna fosse descer o morro, visitar as casas. Ela realmente desceu, fora dos planos, fora do que foi anunciado. E, neste momento, ela está dentro daquela casa ali. Foi uma visita rápida, não mais que dez minutos. E, de repente... Neste momento, a Madonna está saindo de dentro da casa. Ela acaba de ver um menino, um menino de cadeira de rodas. Ela quer falar com ele. Ela realmente falou, acabou de tocar a mão do menino. E essa foi a despedida da cantora no morro. Mas a mãe do garoto, o Ricardo, nem conseguia acreditar no que aconteceu. Surpresa ainda maior, teve Dona Josefa. Madonna na minha casa. Esses meninos estão correndo atrás dela e não conseguem chegar perto. E eu sem fazer nada, né? Uma simples dona de casa, preparando um arroz. E ela entra assim. A atenção especial mesmo recebeu a filha, Brenda, de 14 anos, que é paraplégica. Estou sentindo muita emoção, não esperava. Não, eu só esperava ver ela de longe. Não ela chegar aqui no meu quarto, sentar na minha cama e conversar comigo. Madonna irá cantar nas areias de Copacabana no Réveillon de 2010. Ainda falta muito tempo, mas os fãs já fazem planos. Um mês dormindo na praia antes para guardar nosso lugar lá na grade.